E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de Yark! E, ó, no último vídeo que eu postei da live do Beco da Mantícola, eu perdi o tiranossauro Dex, então eu preciso de outro tiranossauro Dex. Esse daqui são os bebês da nova geração, então eu vou pegar este aqui, ó, já vou alterar o nome dele, para tirar o tiranossauro Dex, 3.0. Pronto, deixa eu, vamos fazer uma cela para ele, eu preciso, eu preciso fazer uma cela de Rex. Vamos ver aqui, eu acho que eu nem aprendi, para falar a verdade. Boa! Vai, caraca! Settlers... Tiranossauro Rex... Raio de Fiber Metal... Cara, eu vou precisar pegar metal, porque... Tá difícil aqui, tem pouco... Muito pouco metal nessa base... Ops, tá ali... Fechou aí... Fechou... Fecha a porta melhor! Fecha a porta! Aí, boa! Ahn... Cadê? Tá... E esse novo tiranossauro Dex aqui... Olha, é bonito! Gostei dele! Gostei, gostei! Ele vai ser o matador... Deixa eu sair para cá... Ele vai ser o matador de Manticora! Eu vou me vingar daquele bicho lá! Eu vou me vingar, cara... Deixa eu fechar... Vamos ver... Ele tem... Tá em print pelo bacon... Não sei se pega... Ou se é quando o Erick sobe... Sei lá... Vamos colocar o melee nele aqui... Aí... Movimento Speed... Vou colocar a estamina... Doze mil de vida... Aí... Estamina boa... Um pouquinho de peso... Boa! Vou colocar mais vida... E tal... Esse aqui é só o XP que ele pegou... Enquanto ele estava lá... Esse vai ser o bicho... O matador de tudo... Ops... Esse não é muito bom em escalar pedras... Senhor... Aí... Aí... Boa! Sai! Nossa! Eu saí sem nada... Sem comida... Sem água... Não, 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 não... Pera aí... Deixa eu pegar a coisa lá e já volto aí... Prontinho, galera! Voltamos aqui... Deixa eu só encher aqui os... Um... Beleza... Sai, sai... 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 Já... Upou... Em algum próximo vídeo que eu fizer... E aí... Lobinho... Beleza... Não, né? Beleza não, né? Morreu! Só tem que tomar cuidado com o golem... Nem dragão dá... Que chá era... Opa! Quem colocou esses pilares aqui? Putz... Esqueci de fazer um Spyglass... Joker... Sai fora... Sai da frente... Ah... Você não queria me atacar mesmo? É... É... Que é uma merda pra rodar, né? Vai... Vai... Toma... Toma... Pronto... Mais algum não, né? Esse Rex aqui é forte, cara... Rex aqui é muito bom... Cadê? Vou matar essas... Eita... Tem alguém ali de águia... Eu nem sei quem é... Bora, 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 bora... Cadê a... Centopeias? Ali, ó... Desmiserável aqui... Desmiserável aqui... Ó... Cansou... Cansou... Vida... Porque a Manticora não tira dano, galera... Ela não... Ela... Realmente não dá dano... Ele... É... Ela... É só... Topor mesmo... Só Topor... Então como vai ser especialmente pra ela... Eu não vou colocar muita vida, não... Vai ser melee... Que é pra destroçar o bicho... Então só dando uma upadinha aqui... Depois eu vou pegar mais, né? Se eu... Sair pra upar tudo nele... Vai ficar chato porque... O XP agora é mais alto... Então vou guardar o Rex lá... Beleza, galera... Voltamos aqui... Já aguardei eu tirar meu solo dex... Ah... Agora eu quero... Dar uma voltinha lá na Caverna dos Dragões... Porque... Passou da hora já de eu pegar o meu dragão de... De raio... Tava pensando até em... De dragão também lá na Manticora... Eu não sei... Não sei... O que que vocês acham? Vou lá de dragão ou vou lá de Rex? Eita, ó... Mais... Ah... Oh, meu Deus... Sempre esqueço, né? Sempre, 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 sempre... Tem que... Fazer o Spyglass... Spyglass... Ou Spyglass... Senão eu não vou conseguir ver... Pera aí... Ah... Ah... Que legal esse dragão bem aqui, né? Que legal... Boas, hein? Boa! Tá... Vamos pegar um Spyglass... Vamos fazer um Spyglass... Precisa de... Cristal... Acho que madeira... Hide... Fiber... Ecocitas... Assim... Wood, Hide, Fiber e Cristal... Wood... Oxi... Wood... Hide... Wood... Fiber... Cristal... O que? O que? Vamos pegar o Fiber agora... Aí, menino... Spyglass... Esse aqui é... Ah... É Book Wireless... Desde que eu não tava ainda... Ai, caramba... Bora... Fuminha... Tudo pronto... Let's go! Tá... Eu que realmente queria achar um dragão bom de raio... Um level alto... Com bastante dano nele... Eu acho que se entrar lá com a Mantícora... Eu acho que dá... Só que você tem que ficar rodando em volta do dragão... Porque... Ó... O topor dele é muito baixo... E esse aqui é o level 200... Olha o topor dele... 6.000... É... Realmente... Exatamente metade do topor de um... Dos rex... Aquele meu tirando o saldo dex tinha... 12.000 e pouquinho... De topor... Nossa... Aquele caiu muito rápido, né? Eu achei que ele caiu muito rápido... Para... Para... Ops... Só que se a gente... Só que o dano que o dragão dá... E outro... O dragão vai ficar voando, né? Outra coisa boa... Porque com o rex ele fica atirando e... Não tem o que fazer, cara... Tem que ficar esperando ele descer... É um maior saco... Com o dragão pelo menos você consegue... Tipo... Ir atrás dele mesmo... Se ele estiver voando... Vai voando e... E bate... Vamos ver aqui... Ó... Tem um de raio aqui... Sai, 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 sai... Tem que tomar cuidado com os de poison... Só tem que tomar cuidado com os de poison... Level... 60, cara... Que droga, né? Nem... Ai, sai fora, sai fora... Vai, vai, vai... Nossa... O dragão é muito forte, na boa... Cara, level 60... Não é bom... Não é bom... Eu preciso de um 100 mais, galera... Vai, vem logo... Ó... Ó, o dragão pôr... Que eu ponho nele... Ai... Me li... Me li mesmo... Ah... Nada aqui... Nada aqui... Ai, maluco... Ai, maluco... Nossa... Tá muito chato... Tipo... Pegar esses ovos, cara... Porra... Faz tempo que eu venho aqui, galera... Sério mesmo... Faz muito tempo que eu venho aqui... Eu não consigo pegar... Um... Um ovo de dragão level bom, velho... Ah... Sério... Eu queria um de... Um de... Raio... Que é muito um de raio... Esse... Ilumina aí pra mim... Ilumina aí que tá escuro... Ali... Aqui tem um... Eita... Tem um ninho, mas não tem um ovo... É isso mesmo? É isso mesmo... Tem um ninho, mas não tem ovo... Que... Legal... Ó... A gente tem... Mais um pedaço aqui pra gente ver... Eita... Nossa... O bicho não erra, velho... Nada... Cara... Eu vou ficar vindo aqui o tempo todo... Toda hora... Pra ver se... Se acha algum... Aliás... Mais, né... Do que eu tenho vindo... Ai... Sai, 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 sai... Ixi... É de alguém aquele ali, ó... Quem que é aquilo ali? Ah... 170... Carreta furacão... Quase foi, hein... Amigo... Largou o dragão aí, velho... É... Nada de ovo... Bora voltar pra base... Bora voltar pra base... Aí... Tamo chegando aqui na base... Vamo ver o que que tem naquele... Airdrop vermelho... Ver se ele já caiu... Oxi... Essa base aqui perto da nossa... Nossa, tem muita base perto da nossa... Ah... Aí... Bump... Cara... Precisa de 1kg... Precisa de 1kg... Level alto... Esse aí num... Um 100kg mais também... Bora chegando aqui na base... Vamo ver o que que tá... Eita... Começar a fazer as... Começar a fazer as torres de sentry... Deixa eu estacionar ele direitinho aqui... Beleza... Começar a fazer torres de sentry, galera... Eu vou terminar aquilo lá primeiro... Terminar esse aqui tão prometido, né... Esse no próximo vídeo eu consigo trazer pra vocês... Porque... Tem que farmar ferro... É isso que eu consigo trazer no final de semana, galera... Que aí... Aí acho que é de boa... Vou farmar tudo direitinho... Pra poder construir lá... Porque agora a gente tá sem ferro nenhum... Ixi... Tem que farmar... Tem que farmar... Não é fácil não... Bom... Então é isso, galera... Esse vídeo vai ficar por aqui... Só queria mostrar pra vocês... Meu novo Tiranasolodex... E queria tentar pegar algum ovo de dragão... Mas não consegui pra variar... Tá bem difícil lá... De... De spawnar um... Um ovo de rex bom... Ou... Ovo de dragão bom... Mas é isso aí... Fala a todo mundo que assistiu até o final... Quem não for inscrito, se inscreve... Até a próxima... Falou!